Você tem que ler Quem já leu a Bíblia? Levanta a mão E por que não é milionário ainda? Quem quer ser milionário? Não faça que nem alguns pagãos Que pegam aquele livro E acham que aquele livro ali É só literatura Aquele livro é vida Em abundância Se você é filho de Papai do Céu A tua geladeira tem que estar cheia Você tem que doar comida A tua conta tem que ser boa Tem que ter dinheiro lá Porque senão aquilo tudo ali É mentira E Papai do Céu é mentira? É mentira o que a gente Escuta lá fora Mas o que você lê ali é o que? Verdade A partir de agora Leia este livro Mas leia para realizar Não leia que nem alguns ali não Que leia um papagaio Leia um papagaio Leia e aplica Leia e aplica Leia livros da nossa profissão Como fazer amigos e influenciar pessoas Como se tornar um campeão em vendas O sucesso não ocorre por acaso A mágica de pensar grande Leia livros Leia livros Consuma livros Coma livros E não deixa ninguém Falar para você o que você deve fazer Faça Seja que nem a Nike Qual é o lema da Nike? Just do it Faça Fala comigo Just do it Faça Faça Saia daqui hoje Faz uma relação De coisas que você tem que mudar na tua vida Mude imediatamente Imediatamente Ah, eu vou esperar chegar o verão Que eu vou malhar e tal Não, meu filho É agora É agora Um, dois, três, quatro Flexão Olha o joelho É assim que você tem que fazer Se você ainda não falou Essa semana que ama o teu filho Você vai chegar em casa Vai dar um abraço dele Um beijo Eu te amo Eu te amo Você é muito importante para mim Se você ainda não falou para a tua esposa Fale Se você ainda não falou para o teu esposo Fale Fala para ele Sabe por quê? Daqui um tempo pode ser tarde demais Tarde demais Alguns pais No final Quando acontece alguma coisa com o filho E o filho não vai bem na vida Toma algum rumo que não deveria De forma drástica Ele fala O que eu fiz? Que educação que eu dei? Sabe qual foi? Você trabalhou muito E esqueceu de tomar conta da tua família Você foi escravo dos outros E colocou a tua família como escravo Abrace mais teu filho Abrace mais tua esposa Só que tu dá um tempo Para não pegar mania É assim que eu faço Brincadeira pessoal Pode abraçar também É uma lixa assim Abraça Com lixa Entendeu? Você precisa mudar Você precisa mudar Esse aí é o primordial Você precisa utilizar-se Do mecanismo Que a Coreia nos dá Música ULT Vem Música Transcrição e Legendas Pedro Negri